Calma. Bom dia a todos, bom dia, senhores professores, bom dia, secretário, bom dia a todos os presentes. Estamos, neste momento, dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. E esta vereadora, Chiara Ranieri Bassetto, presidente da comissão, irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução nº 263-90, Regimento Interno, para apresentação de demandas das secretarias municipais às instituições de ensino superior de Bauru. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 8 horas e 47 minutos. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 11 horas e 47 minutos. Eu solicito a vereadora Thelma Gobi, também membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, que secretaria os trabalhos desta audiência pública, que faça o registro de todos os presentes. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Senhora Presidente. Oh, perdão, é que não está aqui. Desculpe. Represento a presença do secretário Ricardo Olivato, do Telda Obras. Oh, meu Deus, eu não sei o nome de todo mundo. Andreia. Mas, olha, registro a presença de todo mundo que está aqui. Pronto. Resolve minha vida já. Obrigada, Thelma. Nós vamos pedir para que a TV Câmara coloque um videozinho de uma retrospectiva que foi feita e que nós já apresentamos ontem na sessão legislativa, que conta o histórico desse projeto até nós chegarmos aqui nessa audiência pública. Soluções para problemas reais de Bauru. Foi com esse objetivo que a vereadora Chiara Ranieri, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, iniciou um projeto para aproximar professores, alunos e pesquisadores da comunidade bauruense. Para isso, o primeiro passo foi reunir as instituições de ensino superior que oferecem cursos presenciais na cidade. Durante o encontro, Chiara sugeriu a criação da linha de pesquisa Gestão Pública Municipal, na qual as dificuldades do dia a dia enfrentadas pela prefeitura seriam objeto de estudo e pesquisa, a fim de buscar alternativas para melhorar a vida do bauruense. Nós fizemos uma primeira reunião com todas as instituições de ensino verificando a possibilidade dessa linha de pesquisa estar sendo inserida dentro daquelas que já existem nas instituições de ensino. Todas as instituições aceitaram esse desafio e entenderam ser extremamente interessante para a sua produção. Então, sendo interessante para a instituição, para os professores pesquisadores e também para os alunos de graduação, no desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão de curso, de suas pesquisas de iniciação científica, dos grupos de pesquisa existentes dentro da instituição. As instituições de ensino superior, Anhanguera, Fatec, FIB, IT, Unesp, Unip, Uninove, Universidade Brasil, USP e USP elogiaram e aprovaram a iniciativa. A gente acha que essa proximidade entre os nossos alunos e a comunidade é muito importante porque, afinal de contas, eles estarão profissionalmente depois ligados à população, prestando serviços. Então, eles poderem, durante o desenvolvimento deles, durante a formação, também colocarem em prática aquilo que estão vendo dentro da sala de aula, é muito importante, muito gratificante para a formação desse aluno em prol da sociedade também. Nós temos 22 cursos, alguns que têm uma característica já de aplicação, eu chamo as ciências sociais aplicadas nesses termos. Claro que produzimos pesquisas também que são teóricas, pesquisas de base que devem ser garantidas, não é tudo que é aplicado. Mas essas pesquisas que têm esse caráter na área de arquitetura, engenharia de produção, design e outras tantas áreas de educação, essas pesquisas poderão e deverão, penso eu, ter um impacto social cada vez maior. Já temos esse trabalho, mas ele pode ser potencializado. Olha, eu achei interessante muito, próprio para o momento, porque as instituições estão produzindo, mas cada um andando para um caminho que talvez para o município não tenha tido grande aproveitamento. Isso é uma soma, é uma soma de várias experiências, de várias iniciativas que vai trazer só benefício para a região. Nós da Universidade de São Paulo, como instituição pública, nós temos o dever de nos inserirmos na comunidade. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são as demandas exatas para que nós possamos direcionar as nossas pesquisas para a solução de reais problemas. O segundo passo dado pela Comissão de Ciência e Tecnologia foi agendar uma reunião com as secretarias da Prefeitura. Com o aval das instituições de ensino, agora é preciso que cada secretário aponte as dificuldades que encontra no dia a dia, para que docentes e pesquisadores possam escolher como melhor ajudar a administração municipal. Eu entendo que a Prefeitura é um celeiro de oportunidades para isso. Todos nós, servidores da Prefeitura, hoje secretários, servidores, nós trombamos com problemas a todo momento e nos falta mesmo essa condição, esse apoio das universidades tratarem, abordarem os temas em conjunto e encontrarmos saídas, fazermos pesquisas. As secretarias, e eu vejo na minha e passei pela SEMA também um pouco, e a gente nota que as secretarias de governo precisam dessa parceria, até para poder estar direcionando das políticas também, mas para a sociedade conhecer, tá? À medida que você encontra essas partes, isso vai refletir na população, na melhoria de qualidade de vida, melhoria da cidade em geral. Assim, nos dias 6, 8 e 9 de novembro, serão realizadas na Câmara Municipal audiências públicas, para que cada uma das 17 secretarias apresente suas demandas. Serão encontros objetivos, com uma hora de duração. Mais de 120 professores já confirmaram presença. A expectativa é que já para 2019, projetos de pesquisa dentro das instituições de ensino superior possam se basear nos problemas enfrentados pela Prefeitura. E deixar as estantes das bibliotecas para fazer a diferença na vida do bauruense. Se algumas dessas demandas forem absorvidas pelas instituições de ensino superior, nós teremos ganho significativo para a Prefeitura em termos de resultado de pesquisa, né? Sendo colocado aí à disposição. E aí, a gente tem, assim, uma satisfação grande de todos aqueles que estão envolvidos em pesquisa, que vem a sua pesquisa sendo aplicada, né? A sua pesquisa ganhando visibilidade, a sua pesquisa trazendo um resultado para uma sociedade. É isso que a gente espera com esse projeto. Agradeço aos assessores e à TV Câmara que fizeram essa retrospectiva. E, quando foi feito o vídeo, nós tínhamos 120 professores inscritos, mas ontem nós já passamos de 150 professores. E hoje, pela manhã, que nós concentramos aí as apresentações das secretarias mais ligadas nas áreas de engenharia e arquitetura, nós tivemos a inscrição de mais de 10 professores, se eu não me engano, são 12 professores, né? E nós começamos agora, então, as apresentações dessas secretarias, começando pela Secretaria de Obras, o Secretário Municipal de Obras está aqui presente, o engenheiro Ricardo Olivato, que fará a apresentação das demandas da secretaria, e, na sequência, nós teremos às 9h30, a apresentação da Secretaria de Administrações Regionais, e às 10h30, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Na parte da tarde, nós voltamos às 14h, abrimos novamente a audiência pública com a Secretaria de Meio Ambiente, com as demandas apresentadas mais ligadas também a essa questão urbanística, as praças públicas, enfim, todas as demandas que são ligadas também a essa área de conhecimento, e, na sequência, a Secretaria de Planejamento, às 15h, e às 16h, nós teremos também o Gabinete do Prefeito, mas o Gabinete do Prefeito também com essa vertente mais das engenharias e arquitetura, com a apresentação da defesa civil, que é ligada ao Gabinete do Prefeito também. Então, eu gostaria de convidar o secretário municipal da Secretaria de Obras da Prefeitura para fazer a sua apresentação. Bom, bom dia. Bom dia. Agradeço a vereadora Chiara, a vereadora Telma, todas as instituições aqui presentes, que eu não vou saber dizer qual é de cada uma, mas agradeço a todas aqui presentes, a nossa equipe da Secretaria de Obras também, que está aqui, e não tenha dúvida que é um projeto muito importante, esse que está sendo iniciado, e que fica evidente, uma vez que eu também passei pelo corpo da universidade, e eu já enfrentei alguns problemas, que, num determinado momento, eu falei assim, poxa vida, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento nessa área. Eu até, e isso aconteceu bem no início do ano de 2017, logo que eu assumi o governo, especificamente na questão de estação de tratamento de esgoto, onde eu consegui contar com o apoio do professor Benedito, né, e na área de hidráulica, professor Rodrigo de Melo Porto, que eram pessoas que eu tinha contato dentro da minha universidade. Eu trouxe até aqui para discutir algumas ações. E eu vejo assim, o principal de todo esse processo, eu até não cheguei a montar uma apresentação específica, porque eu vejo que, na hora que nós vamos conversando, nós vamos dando formato a essa apresentação. O que que eu observo? Em função da minha formação profissional, aquilo que eu tive experiência no passado, permitiu que eu tomasse algumas ações até o dia de hoje, correto? E eu acredito que cada um, dentro da sua vertente profissional, enxerga a cidade de uma forma. Agora, o mais importante é trazer para vocês tudo aquilo que é demanda dentro da Secretaria de Obras. Então, hoje, a Secretaria de Obras, ela possui muita demanda na questão de melhora da drenagem do nosso município. Como vocês sabem, o nosso município está implantado em um vale, né, o vale do Rio Bauru, o vale do Córrego Água das Flores, Água Cumprida. Então, esses rios que cortam a nossa cidade, demonstram que ela é, sim, muito suscetível a inundações. Caso as suas artérias sofram algum tipo de barramento, a gente sente isso de imediato. Então, a questão de drenagem no município, ela é muito latente. O que que existe hoje dentro do município? Por exemplo, até conversando aqui com o professor, estava falando, poxa, mas eu não sabia que Bauru tinha barragem, né? Bauru possui hoje implantadas duas barragens, que estão fazendo o papel de barragem desde dezembro do ano passado, quando nós fizemos aquela restrição de vazão que existia na galeria. A galeria estava dimensionada por um tempo de recorrência de 100 anos, o que não segurava vazões, ela, inferiores, vamos dizer, a 80 metros cúbicos por segundo, ela não segurava. Ela só seguraria as vazões superiores a esse volume, né? E aí o que que acontece? Você leva essa onda de cheia para a parte baixa da cidade. Então, nós, o ideal, na hora que eu olho para aquelas barragens, eu penso, poxa, o ideal aqui seria uma comporta-seguimento com sistema de servo motor, mecanizado, que faz o acionamento de abertura e fechamento com controle de nível, né? Porque assim eu vou controlar a vazão. Isso seria o ideal. Eu não tenho dúvida que um estudo de implantação desse mecanismo, ele com certeza seria mais caro até mesmo do que a própria obra do maciço, que foi construído. Porque você vai envolver sistemas hidráulicos, sistemas de alimentação de energia que não são baratos. E até aproveitando a apresentação que foi feita aqui. Dentro daquilo que é o principal problema do município, eu não tenho dúvida que é, sim, a falta de recurso para você conseguir avançar com uma ideia que ela tem grande chance de dar um grande sucesso. Mas, além disso, lógico, a gente tem que olhar para a nossa cidade no que existe nela e os problemas que ela possui. Então, essa questão específica da barragem, nós conseguimos conter e resolver uma situação montando uma comporta metálica fixa. Ela não é móvel, ela não permite uma abertura e um fechamento. Mas houve uma restrição da vazão que trouxe um resultado. Ok. Com relação a erosões próximas a viadutos. Nós temos aí viadutos implantados, que possuem seus tubulões implementados, e a gente observa como grande parte deles estão próximas dos rios, existe aí algum carreamento de solo. Opa, o que a gente pensa para essas situações? É possível? O ideal, de repente, seria falar assim, olha, a gente vai ter que pensar em estruturas de gabião para fazer essa contenção. Aí a gente volta naquela questão financeira. Mas o que a gente tem além dessa opção? Nós temos opção de colocar, de repente, e aí eu sei que não é tanto a vertente da engenharia, mas a vertente da biologia. Será que nós temos alguma pesquisa a desenvolver em vegetais que consigam fazer esse cobrimento de solo com mais eficiência? Opa, de repente eu faço a aplicação, além do bidim, a manta geotexa para segurar esse solo. Eu tenho a opção de um cobrimento vegetal aderente a isso? A gente sabe que já existem mantas que elas já vêm com essa semente aderida para poder germinar e dar uma eficiência maior. Então, essas também são demandas que existem no município, todas essas demandas de erosão. Nós temos um solo que não é que ele seja ruim, ele é mal compreendido. Ele é um solo colapsível, sim, porém ele é um excelente material para você misturar com cimento e obter um solo de compactação adequada e você ter um resultado fantástico na questão de base para pavimentos com solo cimento. E aí a gente entra também naquela questão financeira. O solo cimento tem um custo mais elevado do que o BGS. Agora, dentro do BGS, quais as opções que eu tenho da Brita graduada? Quais são as opções que eu tenho para mudar a granulometria dessa composição e obter o melhor resultado? Eu continuo fazendo aquilo que eu tenho, que é o material que está à disposição. Se de repente as universidades falarem assim, olha Ricardo, nós temos aqui de repente um seixo rolado que a gente consegue misturar aqui nessa situação e obtém o melhor resultado. O tal do macadama hidráulico. São coisas que eu já vi dentro da universidade, a gente fala, poxa, de repente essa daqui é um caminho. Essa questão de focar nessas situações de erosão. Nós contamos também no município com algumas estruturas de concreto que elas estão implementadas já há bastante tempo. E elas têm não só a questão de patologia da sua construção, como elas têm também aí um nível de degradação já bastante evoluído em função do próprio tempo. Até esses dias a gente estava conversando. Os aparelhos de apoio dos viadutos. Em que condições que eles se encontram? Basicamente, a gente sabe que o viaduto, até ontem a gente estava conversando, viaduto JK, se eu não me engano, ele é da década de 40, a implantação dele. Nós já ultrapassamos muito a vida útil, que seria de 50 anos. Até outro dia me perguntaram, isso é algum risco que o município está correndo? Olha, risco eu diria que não, porque nós não observamos nenhum problema grave de patologia da construção. Mas que eu já preciso, de repente, promover o macaqueamento, uma substituição daquele aparelho de apoio. Que até conversando, as pessoas falaram, olha, o aparelho de apoio desses viadutos, quando eles foram implementados, era, se eu não me engano, chumbo. Chumbo, né? Poxa, hoje em dia a gente sabe que a gente conta com a tecnologia do neoprene, com as camadas metálicas. E é um aparelho de apoio, por exemplo, que eu tive a felicidade de trabalhar quando estagiário no viaduto Bauru Iacanga. E naquela ocasião, a empresa que eu estava trabalhando colocou os aparelhos de apoio de neoprene, que hoje é muito mais utilizado. E isso já faz algum tempo, porque eu estou falando de 1997. Então, assim, de lá para cá, muita coisa aconteceu e muita tecnologia nova pode ter aparecido. Então, dentro desse trabalho que a gente tem dentro da cidade também, opções de pavimentos mais permeáveis. Quais são eles? Quais são as composições que, de repente, a gente pode implementar, uma vez que o nosso município possui a usina de asfalto? Ela já tem uma certa idade, a gente trabalha com ela e ela tem dado bom resultado, dentro de parâmetros de qualidade bastante adequados. Mas o que eu posso, de repente, implementar nessa mistura que vai deixar nosso pavimento mais permeável, a fim de evitar maiores transtornos? Em outra ocasião, também conversando com alguns alunos lá na Secretaria da Educação e algumas universidades, até não sei se alguém que está aqui estava lá na ocasião, um dos outros problemas que eu observo, que até o DAE, acho que não está nesse contexto, mas é um caso bastante crônico do nosso município. A urbanização da nossa cidade, ela já vem de muito tempo. E durante essa urbanização, muitas pessoas fizeram a ligação da rede de água pluvial na rede de esgoto. E acontece isso com muita frequência. Aquela pessoa que está lá no... Eu dou sempre esse exemplo. A pessoa que mora em uma rua de terra, seja o bairro que for, ela não quer lavar o quintal e transformar a frente da casa dela em lama. Aí aparece alguém e fala, olha, tem jeito de resolver esse problema. Basta ligar a água que você limpa o quintal na rede do esgoto. Só que ele se esquece que quando você lava o quintal, o nível de pressão é 1. Quando chove, a vazão é muito mais alta, vai entrar na tubulação de esgoto aquele volume de água absurdo, vai pressurizar a rede e a rede de esgoto não trabalha sobre pressão. Ela é apenas conexão com o anel de vedação. Opa, então, isso depois vai dar problema? Vai. Só que vai aparecer esse problema quando? Quando a rua for asfaltada, porque aí ele vai tirando essa terra ao longo do tempo, até o momento que aparece aquele buraco com o veículo pesado e quebra. O pavimento não resiste à flexão, ele basicamente se resiste à compressão. Então, são problemas que a gente observa que... Ah, o teste de fumaça é o mais indicado? De repente, as universidades podem desenvolver uma outra tecnologia. A gente sabe, basta você entrar na casa da pessoa, colocar um balde de água e verificar se saiu na frente da casa. Você vai saber se está ligado ou não na rede de esgoto. Se a água sumiu, está ligado na rede de esgoto. Mas aí, você fazendo o teste de fumaça, você sabe que você joga a fumaça aqui, as casas onde não tem, onde está conectado, essa fumaça vai aparecer no quintal da pessoa. Você vai falar, opa, essa casa aqui está com uma ligação clandestina de rede de água na rede de esgoto. Rede de água da chuva na rede de esgoto, isso causa problema. Então, são muitas as situações que a gente tem no município e, sem sombra de dúvida, não existe nada, eu acredito, com a visão que eu tenho da universidade, da iniciativa privada e agora da iniciativa pública, eu observo que não existe nada que possa ser desenvolvido dentro das universidades de engenharia que não terão aplicação dentro do município. Não existe. Se vocês pensarem até mesmo, ah, Ricardo, mas em questão da segurança, segurança do trabalho, poxa, com certeza nós vamos ter aplicação. Área de geologia e geotecnia, uma crítica aí mais construtiva. Eu observo que dentro das universidades, dentro daquilo que eu trabalhei, quando a gente falava em barragem, a gente falava em linha de fluxo. Olha, comportamento das linhas de fluxo no maciço de solo. Mas, espera aí, é só isso? Eu tenho a convicção que não. Tem uma série de outras coisas que envolvem o corpo de um maciço de solo, que não é apenas essa questão do controle de vazão, que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter uma preocupação quando olha para isso. A questão de... a parte de remoção de rocha por meio não explosivo. A cidade precisa muito disso. Eu já trabalhei muito com dardas. As dardas é aquele sistema que você fura a rocha e um mecanismo hidráulico faz o rompimento dela. Só que depende muito do tipo de rocha e o tipo de mecanismo que você utiliza. Se vocês falarem, opa, tem aqui uma coisa que foi desenvolvida e que a gente gostaria de testar. Nós temos aonde testar isso. A cidade, com certeza, ela absorve toda e qualquer possibilidade de ideia que surge na universidade. E o mais importante, não vai ser aqui que esse processo vai se concluir. Nós temos sim que pensar, opa, vamos lá na universidade conversar com um grupo de alunos para poder entender o que está acontecendo. Eu, ao longo desse ano, tive a oportunidade de conversar, se não me engano, com três grupos de alunos da Unesp que me procuraram, teve um grupo de alunos da Unip também que me procurou e a gente foi mostrar para eles o que significa um dissipador de energia. O aluno fala, ah, mas dissipador de energia? Olha, na prática é isso daqui. É uma estrutura de concreto que vai evitar que a erosão se inicie de jusante para montante. Então, assim, é uma alegria muito grande que eu tenho de poder estar na posição que eu estou e com a consciência que eu tenho de que esse é, sim, um mecanismo que pode trazer muito sucesso. É o famoso ganha-ganha. A cidade ganha com as pessoas que vão poder trazer essa ideia diferente. e as universidades ganham naquilo que os alunos vão poder visualizar na cidade e pensar em meios de dar uma solução. Na parte de construção civil simples, vamos dizer assim, não tenha dúvida. Se aparecer alguma tecnologia para implantação de casas populares, nós estamos com uma expectativa muito boa para os próximos anos, que é uma quantidade muito grande de casas populares. Em outro empreendimento que eu trabalhei no passado, nós achamos uma grande inovação as placas pré-moldadas. E foi muito rápido a implantação dessas casas. Mas você sabe, você tem... São duas coisas que estão sempre em análise na cabeça do engenheiro. O custo-benefício. Quanto custa para quando eu preciso. Se eu tenho uma urgência na entrega, eu acabo tendo que gastar um pouco mais. Se eu não tenho a pressa na entrega de uma determinada obra, de repente eu posso trabalhar com um orçamento menor e entregar num prazo maior. E isso dentro do município é latente o tempo todo. O que não falta aí são implantações de pavimentos que não foram contemplados por rede de galeria de drenagem. E a gente sofre muito com isso. A gente até leva uma fama de que Bauru não é Bauru, é Bauraco. Por quê? Porque justamente a implantação ao longo dos anos não contemplou a rede de galeria de drenagem. Aí você fala, poxa, mas o pavimento de Bauru é muito ruim. Getúlio Vargas, uma das principais avenidas da cidade, você não encontra um bueiro. Você fala, poxa, mas é verdade isso? É. É real. O pavimento se degrada muito rapidamente. Nas rodovias isso não acontece. Por quê? Porque rapidamente a água escoa para a sua lateral e encontra uma canaleta de drenagem. Então, são situações e desafios muito grandes que o município tem a enfrentar e que, com certeza, as universidades podem falar assim, Ricardo, olha, vi uma situação em determinado local e gostaria de conversar com vocês sobre a viabilidade. Não tenha dúvida. Aquilo que é na linha da troca de ideias, a troca de informações para a gente pensar e colocar dentro do município da forma mais clara possível, vamos levar adiante. A questão financeira fica realmente para uma segunda época, até porque a gente nunca pode esquecer o seguinte. Por mais que eu não tenha uma verba hoje para implementar uma ideia que surgiu e eu tendo o projeto, isso já nos torna capaz de apresentar esse projeto, seja no Estado, seja na federação e trazer essa verba para dentro do município. E muitas vezes nos faltam os bons projetos. É porque, muitas vezes, eu já ouvi, olha, lá em Brasília, algumas pessoas colocam essa situação, que existe o dinheiro, mas não existe o projeto que mostre a viabilidade desse gasto, que vai trazer um benefício imediato para a população. Então, a gente já teve aí algumas, até a própria Unip, um tempo atrás, levou um grupo de alunos numa escola e falou assim, Ricardo, o que a gente tem para desenvolver aqui? Ele falou, olha, eu preciso de um projeto que contemple aqui um salão para guardar material esportivo, uma sala de aula adicional aqui, e se vocês puderem desenvolver isso, vai nos ajudar. Ah, beleza, começamos a trabalhar nesse sentido. E é importante trazer o aluno para essa vida do dia a dia, aquilo que é problema e onde ele pode pensar a solução, porque eu não tenho dúvida, é a melhor forma de contribuir para a formação desses alunos e que, com certeza, vão contribuir para o município e para a própria vida deles muito em breve. É uma apresentação, eu estou fazendo aqui uma apresentação mais em função daquilo que eu tenho de experiência, do que tem na cidade. E, lógico, eu deixo aberto a vocês aí para qualquer demanda, mas eu procurei dar uma pincelada naqueles que são nossos principais problemas e deixo realmente muito aberto. Para tudo, a gente pode pensar em soluções para melhorar a condição de vida dos boroenses. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu vou abrir agora para todos aqueles que queiram fazer as suas considerações e até porque, durante a reunião que fizemos com as instituições, houve uma solicitação que nós falamos que, nesse momento, nós não conseguiríamos atender em função do período letivo que nós estamos, que nós sabemos que, para as instituições de ensino, o que nós conseguirmos fazer até meados agora de novembro, nós fizemos e, após isso, fica muito difícil, por causa do próprio calendário, provas, enfim, as conclusões do semestre letivo das instituições, que nós sabemos o quanto fica comprometido nesse final de ano. Então, a solicitação que foi feita era de que houvesse a possibilidade das instituições apresentarem aquilo que já estão fazendo, que nós sabemos que muito é feito dentro de cada uma das instituições. E, às vezes, como foi colocado, inclusive, pelas próprias secretarias municipais, também aqui em reunião, as instituições, às vezes, procuram as secretarias, apresentam o projeto da pesquisa que querem desenvolver, tem não só a aprovação da secretaria, mas tem toda a colaboração de servidores para que a pesquisa aconteça e acontece, às vezes, da pesquisa ser concluída e o resultado não ser apresentado à secretaria também. Então, tem o inverso também. Então, quando nós falamos de fazer, no final de 2019, uma grande jornada científica, que nós pudéssemos apresentar esses trabalhos que foram concluídos dentro das instituições de ensino, seria, na verdade, no sentido de nós fazermos justamente a apresentação desse feedback, quer dizer, os secretários estão apresentando as demandas a partir de agora, pesquisas serão desenvolvidas, na medida do possível, pelas instituições de ensino, e essas conclusões precisam de visibilidade, precisam, na verdade, serem apresentadas, e o que nós esperamos, obviamente, é que essas pesquisas sejam realmente absorvidas pela própria prefeitura, que realmente sejam implantadas, se forem pesquisas aplicadas, se forem pesquisas básicas que colaborem. Então, nós temos já esse objetivo final em 2019, que, na verdade, é um piloto daquilo que nós pretendemos estabelecer dentro das atividades regimentais da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, que nós possamos criar realmente esse ciclo de apresentação de demandas, nesses meses de outubro, novembro de cada ano, e também, no final de ano, a apresentação dessas conclusões de trabalho. Como nós não temos isso já acontecendo, então as instituições pediram que tivesse uma oportunidade de apresentar aquilo que já vem sendo desenvolvido. Tem alguns projetos em andamento, projetos muito grandes, que gostariam de apresentar à prefeitura, e outros, na verdade, que são ideias de projetos que, com certeza, fazem parte das discussões dos colegiados, das instituições, e que as instituições enxergam como necessidade também da prefeitura. Então, que nós tivéssemos esse momento na audiência de poder apresentar, de poder discutir, e de poder questionar a própria secretária, eu me lembro que, há um ano atrás, Ricardo, nós fizemos uma reunião aqui para tratar de uma demanda específica da Secretaria de Educação com relação à manutenção e reparos nas escolas, e a gente se deparou com uma situação que é bastante preocupante, porque a Secretaria de Obras, na verdade, ela atende a toda a prefeitura, a toda a cidade de Bauru, a todas as secretarias, e o conjunto de servidores é realmente muito pequeno para tudo isso. E quando nós falávamos que precisamos fazer uma força-tarefa nas escolas de educação infantil e ensino fundamental do município, antes do início letivo, aí o Ricardo falou assim, não, mas eu tenho carnaval, eu tenho que fazer uma força-tarefa para atender as demandas do sambódromo e tudo mais, e a minha equipe tem seis servidores e eu não consigo atender a cidade toda, nesse sentido. Então, essa dimensão do que é a Secretaria de Obras, eu acho que é importante que todos entendam, porque as demandas são inúmeras, a demanda da Secretaria de Obras está em todas as pastas da prefeitura. Então, eu gostaria de deixar muito aberto para aquilo que vier agora de questionamento, e até o Ricardo, se quiser complementar com alguma coisa, com alguma necessidade, que às vezes não é uma necessidade estritamente relacionada à pesquisa, mas que pode vir de um estágio elaborado dentro da prefeitura, de repente, com ainda o complemento de pesquisa, de TCC, enfim, que a gente possa pensar em outras possibilidades até de ampliação desse próprio projeto que está relacionado à pesquisa, mas que a gente sabe que a gente tem outras possibilidades também. Não tenha dúvida, né, Chiara, é importante, sim, essa questão do trabalho dos estudantes dentro dessa realidade das secretarias, porque eu, falando especificamente da Secretaria de Obras, eu pedi para fazer um levantamento e eu até me surpreendi com ele no seguinte aspecto, os funcionários, ao longo desses anos, eles vão envelhecendo, então nós temos, sim, profissionais que já estão com uma idade mais avançada e, consequentemente, o nível de produtividade acaba sendo mais reduzido e até eu já tive a oportunidade, em outras ocasiões aqui, de citar esse exemplo, que em 2013 a equipe da Secretaria de Obras era próxima de 600 profissionais. Com o passar do tempo, houve aí uma série de aposentadorias e tal, e tal, e tal. Hoje nós contamos com 380, isso passado aí cinco anos. Então, a cidade cresceu, a cidade, aquilo que se refere a uma das nossas principais demandas, que é a pavimentação, com certeza a área foi ampliada ao longo desses cinco anos. E, infelizmente, a equipe foi reduzida. Tudo isso acaba sendo o quê? Reflexo, sim, de uma questão que a gente precisa estar sempre muito atento, que é o recurso humano, porque não existe atividade que a gente desenvolva hoje que não precisa do recurso humano, a não ser que a gente consiga, de repente, encontrar um equipamento que seja salvador da pátria e que vai substituir o trabalho de várias pessoas. Mas a gente sabe que, na prática, principalmente da construção civil, ela ainda é muito arcaica. O tijolo ainda é assentado por uma pessoa. A massa, por mais que você faça mistura ali numa betoneira, você sabe que tem que ter alguém colocando os materiais ali dentro na proporção correta. Então, é realmente uma questão que é a nossa realidade e a gente tem que... Isso é parte de um processo mais amplo, lógico, mas que é a nossa realidade e que isso, por mais que ela aconteça, não pode ser nesse momento aí, até como a Kiara já colocou. Não é uma desculpa para a gente não evoluir com essas ações. Até porque, se o projeto for desenvolvido e o projeto for transmitido para o Estado ou para a Federação e houver uma liberação de verba, a nossa expectativa sempre é que isso já venha com o serviço terceirizado e com valores já bem definidos. Hoje, a gente faz ainda muito serviço aí de pavimentação pela própria secretaria. Vocês viram, parte da Nuno, a Secretaria de Obras fez. A outra parte, o DAE terceirizou a atividade em função dos interceptores de esgoto que lá foram instalados. Então, é sempre a gente achando meios de buscar o melhor caminho para resolver esses problemas. Mas essa é a nossa situação. A gente deixa aberto o microfone para os professores que queiram se manifestar, conversar, fazer alguma colocação. Bom dia a todos. Bom dia, Chiara. Obrigado pela oportunidade e pelo evento. E, da parte da Unesp, o que eu posso anotei aqui, deixo como propostas para encaminhamento. Existe, então, que eu conheço agora, então, essa Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que eu acho que pode centralizar essas ações de intercâmbio de informações entre as secretarias e as universidades. você comentou aí referente a uma semana de apresentação de projetos das universidades, que poderia acontecer ao final do ano, e eu acho bastante interessante. e apresento também que, na Unesp de Bauru, nós temos três faculdades e lá há semanas acadêmicas organizadas praticamente pelos estudantes. Semana da Engenharia, Semana da Biologia, Semana da Arquitetura. E eu acho que seria interessante a comissão abordar essas comissões organizadoras dos estudantes e criarem a apresentação, essas apresentações, como o Ricardo acabou de fazer, com as demandas das secretarias. Então, ele iria na Semana da Engenharia, por exemplo. E aí começamos com esse intercâmbio, mas eu imagino que tenha que ser uma agenda contínua. Todo ano isso acontecendo, eu acho que é a sua ideia. E aí, realmente, em 2019, seria bem incipiente a participação, mas eu acho que seria um início interessante. E me proponho a fazer esses contatos com os outros dois diretores das faculdades, com uma ideia semelhante, se caso a gente consiga aprofundar essa proposta. Então, seria dois eventos de participações às universidades, vindo aqui, apresentando os seus projetos e tentando as secretarias absorver essas ideias e esses resultados. E também a secretaria ir à universidade e também apresentar suas demandas. É uma ideia inicial, mas a gente pode aprofundar. Obrigado. Nós é que agradecemos. Acho muito importante e eu acho que completamente possível, não vejo dificuldade nenhuma. E os secretários estão sempre prontos a pedir, não é, Ricardo? Os secretários estão sempre prontos a pedir, a demandar. Então, é até interessante, porque, assim, se tem uma coisa que eu observo aí, não só da minha secretaria, mas de todas as secretarias, é essa disponibilização para conversa, para o diálogo, para a gente pensar numa melhor solução. Eu mesmo já tenho feito uma via sacra em várias escolas do município, orientando as crianças das escolas municipais sobre a importância do uso do local correto para a deposição do lixo. E é impressionante, porque eu falo para eles, daqui para frente vocês são soldados da cidade e vocês estão capacitados a orientar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô a colocar o lixo no local adequado. Porque o lixo, o papel plástico que você jogou aqui, ele vai descer até o rio Tietê, ele vai pegar a bacia do Paraná, ele vai pegar a bacia do Prato, ele vai chegar no Oceano Atlântico. E lá a tartaruga vai achar o seu saco plástico, vai confundir com uma água viva, ela vai engolir, e ela vai morrer. Então você tem que ter a consciência que você também pode ser responsável por isso. Opa! É chocante? É chocante, mas é real. E é engraçado que você passa essa informação para as crianças, eles têm uma reação. Eles falam, opa, então vou ficar no pé do meu pai. Fala para o pai e para a mãe, quando vira o carro tem que dar seta. Opa! Nesse processo, eu já passei mais de dez escolas e as crianças têm uma receptividade muito boa. Então, assim, a questão de falar, de repente, não precisa até ser específico de uma semana de engenharia, lógico, a gente fica à disposição. Mas se, de repente, vocês conseguirem uma agenda e falar assim, olha, vamos falar especificamente com um grupo dessa turma aqui que está no seu último ano de faculdade. ó, vamos falar sobre determinados assuntos? Estou também à disposição, porque eu acho que é a melhor forma. Às vezes o professor fala, 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 o aluno fala, já estou acostumado com o professor. Vem uma pessoa, fala, opa, espera aí, é assim então? Ah, tá. E a gente, eu realmente, eu me coloco à disposição no que for necessário e vejo que a gente só vai ter a ganhar com isso, né? Bom dia a todos. Queria saudar a nossa presidente da comissão, né? Que está conduzindo tão bem esses trabalhos. A nossa ação não é muito na atividade de engenharia, mas em tecnologia. E a nossa preocupação é muito... Tem também a parte de automação. E nós estamos vendo uma série de possibilidades, né? Como sistemas de informação geográfica que vão dizer onde que estão começando a acontecer as enchentes, até para poder avisar a defesa civil e muitas das coisas que a gente já tem visto nos polos de tecnologia. Eu acho que a gente está até um pouco atrasado, porque em universidades estrangeiras a gente já viu que eles estão fazendo muito... a universidade faz muito trabalho para o setor público. É bastante comum isso. Então, eu acho que essa iniciativa vai dar muito certo, mas eu não restringiria só as semanas, como você está dizendo, como o Ricardo está falando, eu não restringiria as semanas. Eu acho que, a partir do momento que forem apresentados, como está sendo apresentado aqui, nós vamos lá voltar para as universidades e vamos discutir todas essas demandas e vamos desenvolver as propostas. Isso vai ser com aluno, vai ser com grupo de professores, vai ser como que vai ser. E aí, nós vamos... vai ser uma enxurrada de propostas e aí vamos ver o que é mais viável, o que não é. Mas eu acho que isso tem que ser um processo contínuo e a gente não ficar esperando. Eu acho que até se tiver proposta ainda esse ano, deve ser apresentada. É uma... da forma como eu penso, porque nós não podemos mais esperar. Nós estamos em uma fase que as coisas já aconteceram muito. Não é muito a nossa praia a questão dos buracos, mas, por exemplo, eu acho que a gente poderia conseguir mapear todos os buracos de Bauru. Então, eu conseguiria ter um sistema de informação geográfico com um banco de dados, que é a nossa praia, e aí você tem uma forma de identificar todos esses buracos e você vai definir, em função do tamanho da encrenca, o que você vai resolver primeiro e tudo mais. Mas vocês têm uma informação da cidade inteira que eu acho que é uma coisa que hoje vocês não têm. Então, todas essas iniciativas são válidas, mas eu acho que a gente, a partir de agora, a gente está... eu acho que a Câmara e a Prefeitura estão desenvolvendo um processo que ele não tem mais volta. E eu acho que ele deve ser contínuo, ele deve começar e não parar. Esses projetos vão chegando, eles devem chegar ou direto para a Prefeitura, enfim. Mas ser avaliado e já começar a fazer, quando for possível, se for interessante. Ok? Muito obrigado. Excelente. Mais algum professor? Quer fazer alguma consideração? Não? Então, eu gostaria... Ah, Luiz Adriano. Vamos registrar a presença do professor Luiz Adriano, coordenador das engenharias da UNIP, também aqui presente. Bom dia a todos. Presidente da mesa, secretário, todos aqui presentes. As ideias são boas, vale destacar também, as semanas de engenharias são extremamente relevantes para o andamento do processo. As ideias para os trabalhos de curso, também achei muito interessante. Assim como projetos que as universidades e faculdades desenvolvem e que acabam não chegando no poder público. ou foi desenvolvido, mas o poder público já possui algo semelhante, ou até mesmo que a universidade, a faculdade desenvolve e quando vai apresentar para o poder público, as pessoas de lá do poder público estão numa zona de conforto que elas não querem receber. E isso eu já vi acontecer também. Não estou falando dessa gestão de anos anteriores, mas eu já vi isso acontecer. Não só no poder público, mas entidades que prestam assistência na cidade também. A gente vê, eu tenho percebido nessa atual administração, um interesse maior pelas universidades. Ou seja, Secretaria de Obras, Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação, que tem contato com a gente, que tem buscado mais do que as gestões anteriores. E agora, com a Câmara Municipal estando presente também. E eu vejo também duas coisas. Uma coisa é, quais as necessidades, que é o que eu acredito que nós estamos aqui hoje, das secretarias que as universidades, faculdades possam desenvolver. E a outra coisa, que o senhor Ricardo disse, é nós detectarmos um problema e trazer para a secretaria. Então, nós temos duas vertentes. Eu acho interessante porque uma secretaria de obras, de planejamento, seja lá qual for, ela não vai conseguir ver tudo o que o município está precisando pontualmente. Ah, mas a secretaria de obras deveria ter visto aquele problema lá na esquina, não sei de onde. Não tem condições disso. Mas se alguém viu e quiser propor, é válido. A Unip, ela já, através dos cursos de engenharia, ela já desenvolve projetos em várias entidades assistenciais de Bauru. São projetos que são feitos e destinados para o fim, que também nós acabamos conversando, e o grupo de alunos estão lá trabalhando, que é deixar o projeto pronto para as entidades, para as escolas. Eu sei que a secretaria, acho que é planejamento, não sei, tem procurado as entidades de classe, por exemplo, a Senag, Sindicato dos Engenheiros, para apoio para desenvolvimento de projetos. E, por incrível que pareça, essas entidades estão nos procurando, pedindo apoio. Então, eu tenho equipe trabalhando em projetos diretamente pela Secretaria de Obras, tenho equipes trabalhando em entidades assistenciais, desenvolvendo projetos, e tenho equipes desenvolvendo trabalho para a Prefeitura, através dessas entidades que a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento, eu acho, procurou. Então, eu acho isso muito importante, eu acho sim que todas as secretarias devem trazer os problemas que possam virar trabalhos de curso, por exemplo, ao longo de 2019, seria interessante, assim como as entidades levarem os problemas, assim como tem sido procurado. Eu quero, mais de tudo, parabenizar o desenvolvimento desse trabalho, que está muito interessante e vai ser muito bom para o município. Parabéns. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Adriano. Ricardo, quer fazer mais alguma consideração? É importantíssimo, sim, a gente ter essa troca de informações. E o que eu mais observo, que é inerente do aluno de engenharia, porque eu já fui um. Eu não sei se é só a minha impressão, ou vocês também, que estão aí no dia a dia. Existe muito aquela vontade de ir a campo. É uma coisa, assim, de querer ir lá e amassar o barro e entender como a coisa funciona. Então, o município pode ter certeza, naquilo que vocês pensarem de obras que estão sendo desenvolvidas, são oportunidades ímpares que, de repente, estão passando e acontecendo dentro do município e que os alunos, às vezes, não tomam conhecimento. No início do ano passado, nós implementamos uma série de galerias pré-moldadas para fazer a canalização daquele trecho lá da Chacras Bauruense, por exemplo. E ali a gente fez todo um estaqueamento em madeira, um radier de concreto, colocação dessas estruturas de concreto pré-moldadas, que cada uma delas pesava em torno de oito toneladas. E, de repente, isso está acontecendo dentro da cidade e a principal dificuldade, por exemplo, que a gente teve naquela ocasião foi logística. que era o transporte das peças e a colocação no local. E vários alunos de engenharia que existem no município, de repente, perderam a oportunidade de acompanhar para entender como aquilo está sendo executado. São situações desse tipo que eu, na fase de engenharia, falava assim, poxa, eu queria ver. Nós não vamos ver nenhuma viga pré-moldada, pelo menos a princípio, com 100 toneladas sendo colocada em um determinado local, mas você vai ver uma dificuldade que, dentro do curso, dentro daquela sala de aula, você não vai conseguir entender essas dificuldades. Então, eu vejo que existem as duas possibilidades. tanto da prefeitura ir para dentro da universidade, como a universidade ir para dentro do corpo da prefeitura e visualizar. Opa, é assim que vocês executam o asfalto. Eu fiquei impressionado uma vez que, na empresa que eu trabalhava, o neto do senhor Sebastião Camargo foi fazer estágio conosco numa obra lá em Usina Hidrelétrica de Machadinho. Ele chegou na obra, ele fazia faculdade de engenharia e chamou muito minha atenção quando ele pegou o concreto na mão e falou, ó, concreto. E começava a fazer assim. Eu falava, poxa, olha só como são as coisas. Ele, o quanto de concreto que o avô dele já fez nesse Brasil afora, e ele nunca tinha pego o concreto na mão para falar, pô, isso daqui é o concreto, é daqui que vem tudo aquilo que o meu avô tem como patrimônio. E são coisas dessa forma que todo aluno fica preocupado. Peraí, mas qual que é o traço mesmo? De que forma que eu misturo o que com o que, dentro do laboratório, lógico, tem laboratório de construção civil que serve para isso. Mas é uma coisa assim que eu vejo que, nesse momento, nós temos poucos alunos aqui, eu acho que, não sei se tem algum aluno de engenharia, mas que eu sei que na hora que soltar para campo eles vão também ter uma resposta bastante interessante e vão enxergar coisas que, com certeza, nem eu, nem vocês, com toda a nossa experiência, conseguimos enxergar. Um que chega lá e olha e fala, ó, mas você podia fazer aquilo. E pode ajudar de forma bastante significativa. Obrigada, Ricardo. Só para fazer aqui um esclarecimento, que, neste momento, na verdade, nós convidamos os professores e pesquisadores das instituições para que levassem, então, essas demandas, discutissem internamente as possibilidades e, a partir daí, cada instituição pode estar fazendo apresentação aos seus estudantes, enfim. E, ainda lembrando que essas audiências públicas aqui da Câmara Municipal, elas ficam gravadas e disponíveis no canal do YouTube da Câmara. Então, tudo que está sendo apresentado pode ser, na verdade, reapresentado aos alunos de graduação, na definição dos seus projetos de trabalho de conclusão de curso. Então, existe essa multiplicação que vai acontecer internamente dentro de cada instituição. Então, eu agradeço demais, viu, Ricardo, a participação da Secretaria de Obras na sua apresentação aqui nesse início das audiências públicas. Agradeço os servidores aqui da pasta que estão presentes, todos que estão aqui das instituições de ensino. E a gente encerra, então, nesse momento, a apresentação da Secretaria de Obras.